Ora salve rapaziada, aqui estamos nós, espero que esteja aí tudo bem, segundo voozinho e deixem-me que vos diga uma coisa, pessoal, há pouquinho no outro voo eu estava a precisar, vamos passar aqui para a câmara do drone, assim, eu estava a precisar, era que lhe calibrasse o compas, está bom, ok rapaziada, bom, 3 GPS, aí vai ele, olhem que imagem linda que tem este drone, hein tia, bom, já saímos a voar, 93% de bateria, vamos tentar lá em baixo aquelas vaquinhas, ok, é, esta drone é meio atrofiada as ideias, hein tia, mas tenho uma imagem que eu vou vos contar, hein, vamos tentar descer, já estamos a ver aquelas vaquinhas, não, vamos tentar ir às outras lá em cima, se calhar, aquelas, bem lá no alto, quais é que vamos escolher, vamos escolher as lá de cima, é melhor, vamos escolher aquelas lá bem no alto, tá bom, ele vai a quanto, ele vai a 30 km por hora, a gente chega lá, e bom, é isso, salve, espero que o somzinho que vá sair bem, por isso é que o drone há pouquinho arrancou meio o taralhouco, tá bom, no outro voo, vocês quando assistirem, se vocês assistirem o outro voo, tá bom, que eu fiz, meu, anda ali, anda ali um passarão por baixo, olhem, ó, carráculas, olha, dois, ó, são duas águias, mano, vamos estar a doelho nelas, ó, olhem nelas aí, ó, são duas águias, brother, ó, olhem nelas aí pro baixo, vamos lá pra fora, vamos lá meter, opa, vamos lá meter, carráculas, hein, tio, vamos lá pra fora, vamos lá pra fora, vamos lá pra fora, vamos lá pra fora, assim, lá pra fora, meus amigos, ó, 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 meu pai, está aqui um cabo, ó, não, meu Jesus, carráculas, pá, meus amigos, eu vou arrapar fora, em modo, vamos lá, assim, pra aqui, ó, mano do céu, meu, tá doido, brother, Jesus, man, nos é louco, na bagaça, hein, tio, nós é louco, na bagaça, mano, meu, vocês viram, não, meu, eu nem acredito nisto, meu, se uma pessoa acontece isto, e está voá pela tela, meus queridos amigos, gajabum já era, vocês sabem o que é que é gajabum já era? Então, pronto, era uma vez um drone, meu pai, ele está a dar estes, é no stick, mano, ó, tá, mano, porra, dronezinho do, meu, está em modo sport, está motorisco, passar para o modo GPS, assim, ó, meus amigos, meus queridos amigos, é sim, elas não deram a atacar, tá bom, eu é que resolvi, rapá fora, antes que fosse penalizado, tá bom, ok, eu é que resolvi, rapá fora, antes que fosse penalizado, ainda para mais um casal de águias, hein, tio, um casal, ainda para mais, tá bom, porque elas andavam lá duas, era um casal, era, era a mamãe, ó, olha, mosquito, era a mãe e pai, macho e fêmea, que ali andava, tá bom, meu, mas, meu pai, este stick daqui da esquerda, está meio nervado, estou a ficar puto com este stick, meu, já calibre, estou farto de calibrar este controle, meu, por causa disso, meu, carráculas, hein, men, o mábicozinho era, então, assim, suave, um pichinho, minha, nossa senhora, vamos vir aqui por baixo, vocês repararam, que eu estava a dar pau, no modo spore, e ia direito a um cabo, no sítio daqueles, no modo spore, hein, meus queridos, isto já são quase sete horas da tarde, meu, já está aquele sol, pim pam pum, aquele sol muito baixo, sabem, vamos vir por aqui, já estão aí as cores de outono, pessoal, ok, já estão aí as corzinhas de outono, olhem só, atenção que eu não faço edição de imagem, eu não edito nada, eu não faço correção de cor, está bom, rapaziada, isto é as imagens conforme sai do drone, está bom, nossa senhora, olha lá vai ele, aí vai o bichinho, mano, olha, ele vira sozinho, mano, é o rei deste stick aqui, da mão esquerda, este stick, é de subir e conduzir, não é, conduzir o drone, para a esquerda e para a direita, está bom, agora para o adicional, esperem aí, antes que perca por total, vamos dar aquela voltinha ali, eu não vou conseguir chegar lá em cima, nem a pau, porque isso fica muito lá para trás, só milagre mesmo, só mesmo milagre, a bonita, muito difícil, muito, 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 muito mesmo, mas será, caráculas, eu não acredito que estou a chegar ali, nossa, meu, este drone fez um milagre, e este drone fez um milagre, meu, consegui chegar ali, lembrando que isto está bem lá, sei lá onde, lá atrás de todo, meu, e o gajo ainda tem sinal, maiorada, vamos virar aqui, olhem só, minha direção, olha, reparem, minha direção é esta, eu estou lá por trás do mato, lá no fundo, vamos vir agora na minha direção, para vocês verem, caraca, modo de sepore, no bagulho, hein tio, olhem, a minha direção é esta, reparem onde é que eu estava, com o drone, e reparem onde é que eu estou, está só para o modo GPS, olhem só, lembrando que eu estou aqui metido no, oh bichinho, tom, lembrando que eu estou aqui metido no buraco, tapado pelo pinhal, olhem aí, olhem aí o pinhal, olhem onde é que eu estou, aí vem eu, olhem, eu estou aqui ao fundo, estão a ver, aqui, rapaziada, aqui, aqui embaixo, olhem, olhem eu aqui neste buraco, e agora reparem que eu vou virar o drone, para onde eu estava, era nesta direção, assim, aqui pela coisinha, olha, eu estava bem lá no fundo, lá atrás, está bom, oh, bem lá para trás, pronto, vamos lá, vamos lá dar mais uma voltinha, ainda não passei por aqui, por meio destes pinheiros, vou passar agora, eu sou louco, eu sou louco, na bagaça, só perder sinal agora aqui é que não, mesmo com o drone aqui ao pé de mim, vamos lá passar por aqui, a gente passa, não há que ter medo rapaziada, se vocês tiverem medo, pior é mano, vamos subir, vamos subir por aqui, este dronezinho quer é gás, quer andar aí, por meio dos pinheiros, o que ele quer é gás, o bichinho, agora vamos passar por ali, está aí uma cenazinha qualquer, o que este dronezinho quer é gás, meus amigos, ele quer é passar aí para o meio destes pinheirinhos assim, olhem aí, pinhezinhas, não lambeu as pinhas não, e está a andar, vai ou não vai rapaziada, olha aí, olha o que é que o bichinho quer, ele quer assim uns gászinhos assim, 32 bateria, vamos aqui do lateral, ainda vamos passar aqui por cima, nosso sol é que é meio complicado, não, vou escolher aquele buraquinho ali, esperem aí, vamos vir mais por aqui para o lado, assim, eu sei que não tem nada aí à esquerda, e agora vamos escolher esta buraca aqui, ó, olhem aí, opa, agora vamos descer por aqui, ó, esperem aí, opa, ele agora acendeu aí os sensores, bom, vamos lá, a gente passa aí, tá bom, o que o bichinho quer é gás, meus amigos, vai pôr o gimbal assim para baixo, que é para eu ter uma noção do chão, porque eu não estava a ter noção do chão, 27% de bateria, vou terminar mais este voo, e agora vou descer por aqui, aquele beijinho grande à minha princesa linda, aquele beijinho grande à minha mamá linda, claro, e aquele grande abraço aí de coração para todos, ó, vamos afundar assim aqui, ó, onde é que eu estou? Estou bem lá no fundo, tá bom, vamos vir por aqui ainda, à direita, sim, vamos baixar aqui quase ao chão, e depois vamos contornar aquele pinheirinho, e vamos voltar, e aqui vou deixar aquele grande abraço aí para todos vocês, em geral, e terminar este videozinho, e vou embora, vou embora que já é tarde, assim que ele já ativou o go-home, vamos lá descer mais, descer rentinho ao chão, vamos ver, descer aqui rentinho assim ao chão, ó, já está, e agora vamos levantar aqui o gimbal, levanta, 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 ok, e agora vamos contornar ali o pinheirinho, por aqui, não, vamos por aqui, contornar o pinheirinho assim por acá, ó, 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 fazer aqui uma piasca, ó, agora vamos vir por aqui, assim, ó, vamos vir aqui rentinho assim ao chãozinho, aí, ó, e, vamos sair assim por aqui, ó, ó, simplesmente maravilhoso, ó, como é que a gente desce aí, ó, rapaziada, estou aqui, tá bom, nossa, ainda me dá vontade de vir aqui, dar uma gásada aqui no caminho, ó, é o pai, opa, 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 pronto, ele está quase a aterrar, pessoal, vou ter que aterrar o drone, passar aqui para a imagem do, pronto, onde é que ele está, está aqui, dá para ouvir mais ou menos, é bem ele, prontinho, está rentinho ao chão, vamos lá aterrar o bichinho, vou-me despedir, vou-me despedir aqui de vocês, então, modo de supor, porque senão nunca mais é sábado, assim, está aterrado o bichinho, pronto, os 10% de bateria meu, eu não devia levar estas baterias, estão ao limite, meus queridos, vemos-nos nos próximos boos, até o próximo vídeo, aquele abraço em geral, e terminamos por aqui os boos, fiz 3 boozinhos com o Mavic 2 Pro, com os óculos, tenho aí 3 boos, com o Mavic 2 Pro, com o Smart Control da DJI, em conjunto com os DJI Google Racing Edition, e o Mavic 2 Pro, 3 boos, e agora, 2 boozinhos com o Mavic Air, está bom? pessoal, fiquem bem, até o próximo vídeo, vemos-nos nos próximos boos, tchau, tchau, fiquem bem, abraço em geral, fui, tchau, 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 tchau,